Olá, está começando o Bom Dia Assembleia desta terça-feira, 31 de dezembro de 2019. E vamos aos destaques desta edição. Presidente da Assembleia Legislativa fala das expectativas para 2020. É importante o desenvolvimento do nosso estado, do nosso país, para geração de emprego e renda, desenvolvimento no nosso país e no nosso estado. Aumenta o fluxo de passageiros no terminal rodoviário Lucídio Fortela. Especialista alerta sobre os excessos alimentares nas festas de fim de ano. No geral, o que eu vejo muito prejudicial é o excesso mesmo. O ideal é que a gente tenha uma proporção correta entre proteína, carboidrato e até mesmo as gorduras. E saiba sobre os riscos de choque elétrico no manuseio de instrumentos musicais. E ainda, hoje é a última chance para quem quer apostar na mega cena da virada. Fundada há 11 anos, a Escola do Legislativo, o professor Wilson Brandão, é referência quando o assunto é educação. A direção da escola fez um balanço das atividades de 2019 e destaca novos projetos para 2020. O resumo das ações da Escola do Legislativo, o professor Wilson Brandão, de 2019, é bastante positivo. Foram 26 cursos de extensão, totalizando 510 pessoas atendidas. Foram ofertados 16 cursos de pós-graduação, realizado em parceria com instituições de ensino parceira da escola. 773 alunos foram matriculados nos cursos de pós. Neste ano, a escola atendeu, por meio dos cursos ofertados, 1.283 pessoas. Os números positivos de 2019 animaram o diretor da escola. Para 2020, o diretor fala em modernização. Estamos fazendo algumas modernizações e adequações aqui no dia a dia da escola, modernizando alguns equipamentos, trabalhando mais as redes sociais, exatamente para o público conhecer e estar mais próximo aqui da escola do Legislativo. E também temos alguns projetos para ver na área social, para apresentarmos à comunidade, para interagir mais a população que é o INSE junto ao Legislativo. Projetos voltados para a população já estão sendo pensados pela direção e pela coordenação da escola. Um dos projetos que nós estamos trabalhando, inclusive com o apoio do deputado João Márcio e também do deputado Temístico de Filho, é a questão da ecoterapia. Estamos querendo implantar isso em 2020. É um projeto que todos os deputados deverão se envolver, porque nós detectamos que aqui dentro da Assembleia Legislativa nós temos mais de 60 filhos de funcionários que estão portadores nessas cidades especiais. Assim como o diretor, o coordenador da escola comemora os resultados deste ano. A escola do Legislativo começou há 11 anos atrás com o objetivo de atender funcionários da Assembleia. E ao passar desse tempo, ela abriu as suas portas para a comunidade. Então é algo que nós vemos a ONU, ano a ano, vem subindo o número de pessoas que são atendidas pela escola do Legislativo. Já fizemos o planejamento do primeiro semestre de 2020 e dentro desse planejamento nós temos novos cursos de pós-graduação, uma gama muito grande também de cursos de extensão, sem falar em alguns projetos especiais. Esses projetos nós estamos querendo ampliar esse leque para que nós possamos também concorrer a prêmios nacionais, porque hoje nós nos vemos nessa posição. Nós já temos qualidade suficiente para estarmos concorrendo a prêmios nacionais, tanto na área social como na área de educação. Os avanços da escola foram reconhecidos com premiação. No dia 13 de dezembro deste ano, a escola foi agraciada pelo Comitê Estadual dos Direitos Humanos com o Prêmio Estadual de Educação em Direitos Humanos. E para 2020, o diretor da escola deixa uma mensagem positiva para os piauienses. Eu faço um pedido à população piauiense, terezinense, ao funcionário da Assembleia, que venham aqui à escola, nos procurem, nos tragam opiniões, nos tragam procuras de cursos, necessidades que vocês precisam, que nós estaremos de braços abertos e com a equipe pronta para atender os anseios da população piauiense. O presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, deputado Temin Stocles Filho, em mensagem especial aos piauienses, fala sobre o ano novo e o que esperar para 2020 quanto ao desenvolvimento do Estado. O deputado Temin Stocles deseja um próximo humano melhor do que este ano que está afindando. É importante o desenvolvimento do nosso Estado, do nosso país, para geração de emprego e renda, desenvolvimento no nosso país e no nosso Estado. É assim que o deputado Temin Stocles Filho pensa e é assim que nós desejamos um piaui melhor. Mais uma vez eu repito, eu quero prosperidade, eu quero paz, eu quero fé em Deus, eu quero que a gente se una por um piaui melhor. E o deputado estadual Francisco Lima, do PT, líder do governo na Assembleia, falou a respeito de projetos do Executivo apreciados pelo Parlamento. A primeira missão de quem assume a liderança do governo é fazer aprovar as mensagens do governo. Então, foram mais de 90%, digamos, o índice de aproveitamento entre aquilo que foi apresentado e o que foi aprovado. Então, a outra são as próprias proposições suas. Eu destacaria, de um modo geral, três grandes proposições. A primeira, a lei da regularização fundiária. Acho que o Piauí dá um exemplo para o Brasil, aprovou uma lei moderna, uma lei que eu acredito com alta eficácia. Destaco essa questão da preservação do patrimônio genético da agricultura familiar através das sementes crioulas, que aqui no Piauí são conhecidas como semente da fatura. Então, foi uma lei de nossa autoria, a pedido das associações, dos sindicatos, de produtores. E destaco uma das matérias que foi aprovada, que está relacionada à instituição da política de proteção à população de rua. Acho que o governo teve vários projetos, como a questão da reforma da nova estrutura administrativa. Acho que a questão que permitiu é a renegociação de dívida, a obtenção de novos financiamentos. E a própria lei da Previdência, ela, de fato, ela cria as condições para que se reduza o déficit da Previdência, que hoje chega a um bilhão de reais. De um modo geral, foram grandes projetos, foram mais de duas mil proposições apresentadas e aprovadas aqui. E a gente destacaria esse aí como os principais. É claro que tiveram outro, mas eu, pessoalmente, coloco esses aí em destaque, como projetos que vão dar uma contribuição para o desenvolvimento e para a inclusão social e produtiva no Estado do Piauí. E o líder da oposição na Assembleia Legislativa, deputado Gustavo Neiva, do PSB, fez um balanço das atividades desenvolvidas no Legislativo Estadual neste ano de 2019. Esse ano a oposição teve um papel de destaque. Nós vamos destacar desde a Comissão de Saúde, onde nós percorremos, saímos aqui do prédio sede da Assembleia Legislativa e fomos aos hospitais regionais, de norte a sul, desde Corrente a Parnaíba, fizemos visitas em loco para perceber o caos que estão mergulhados nesses hospitais regionais. Podemos destacar aqui também a briga na reforma da Previdência. Nós, deputados, estivemos ao lado dos servidores, porque entendemos que o servidor é vítima desse desgoverno e não culpado por essa situação. E agora, por ocasião do orçamento também, nós estivemos ao lado da saúde, ao lado da educação. Tentamos, apresentamos uma emenda para melhorar essas áreas, melhorar o orçamento dos hospitais regionais, da UESP. Infelizmente, o governo ficou insensível. Então, assim, o balanço é positivo e nós iremos continuar nessa trincheira, nessa batalha, sempre em defesa da sociedade piauiense. E você também fica por dentro das últimas notícias através das nossas redes sociais, no Instagram, pelo endereço TV Assembleia PIC. E veja a seguir. Aumenta o fluxo de passageiros no terminal rodoviário. Para ficar informado, se liga nesse recado. TV Assembleia é o que liga. TV Assembleia é o que liga. É o canal do bem, é o canal faz, faz, faz. Tudo pra você se ligar com transparência, pra lhe mostrar com mais eficiência. TV Assembleia é o que liga em você. Muita gente já está de malas prontas e com o destino certo para passar a virada de ano. No terminal rodoviário de Teresina, aumenta o fluxo de passageiros. E para quem vai pegar a estrada de carro, a Polícia Rodoviária Federal reforça os cuidados com a segurança. Hora de pegar a estrada. A BR-343, que liga a capital ao litoral piauiense, tem registrado um fluxo intenso de veículos. A Polícia Rodoviária Federal tem intensificado a fiscalização. A PRF, ela iniciou no dia 28, a Operação Ano Novo, vai se estender até o dia 1º. E a intenção da Polícia Rodoviária Federal é reduzir os números de acidentes, feridos e mortos de 2018. Para isso, a PRF vai estar contando com o dobro do seu efetivo. Já iniciou-se a intensificação da fiscalização. Desde sexta-feira, ações pontuais estão sendo realizadas em diversas partes do estado, de norte a sul do estado, com o intuito de tentar reduzir esses números de 2018. E também intensificação das ações educativas de conscientização dos condutores para um trânsito mais seguro nesse período. O inspetor reforça alguns cuidados com a segurança. A PRF orienta a todos os condutores e proprietários de veículos que, antes de ingressar na Rodovia Federal, façam a revisão completa do seu veículo, mesmo que o veículo seja novo. É importante verificar o sistema de suspensão, o sistema de iluminação, os pneus, porque há possibilidade de chuva nesse período. Também verificar alinhamento, balanceamento. E também, quando ingressar na Rodovia Federal, antes, fazer um planejamento da viagem e também estar atento à documentação do veículo para ver se está tudo em dias. Na ladeira do Uruguai, ponto onde muitas pessoas esperam pelos ônibus interestaduais, o fluxo é razoável. Já o terminal rodoviário Lucídio Portela tem registrado uma boa movimentação nos últimos dias. De acordo com o coordenador da rodoviária, os destinos mais procurados são as cidades litorâneas. A gente acredita que, em relação ao mesmo período do ano passado, a gente vai ter uma crescima de cerca de 3% a 5%. Desde o dia 17 de dezembro, nós vimos que temos um movimento crescente no terminal rodoviário. A gente acredita que, até amanhã, a gente ainda vai ter um movimentozinho, uma espacidade mais próxima. Os destinos mais procurados, como sempre, são os eleitorais. São Luís do Maranhão, Fortaleza no Ceará e aqui Luís Correia, no estado do Piauí. Seu Giovanni é de Brasília e aproveitou para curtir as férias em Teresina. Curti as férias com os familiares, com os pais, irmãos e amigos. A gente deixou aqui há muito tempo, mas estamos voltando para passear. Tirando o calor, está tranquilo, porque é bem quente. Tranquilo, é uma cidade boa, pessoal bastante hospitaleiro. Gostei. E com as festas de final de ano, vem também as confraternizações com familiares e amigos. Estes encontros festivos, o que não faltam são guloseimas, que muitas vezes são ingeridas de forma excessiva. Com a ceia posta à mesa e as diversas opções de pratos de fim de ano saborosos, é muito difícil não encher os olhos e o prato, além do que a fome pede. O problema é que, além de prejudicar a rotina alimentar, o exagero pode trazer diversas consequências e, quando juntar comida com bebidas alcoólicas, aí é que o bicho pega. A gente tem que pensar no álcool como algo calórico também, né? E, dependendo da bebida, tem umas opções que também tem o carboidrato, tem as misturas que a gente faz também. Então, a gente tem que ter o cuidado. A gente tem que tratar muito individualmente, né? Porque depende muito da contraindicação. Às vezes, é uma pessoa que já tem um problema, é diabético ou é hipertensa. Então, a gente tem que individualizar. Mas, no geral, o que eu vejo muito prejudicial é o excesso mesmo, né? O ideal é que a gente tenha uma proporção correta entre proteína, carboidrato e até mesmo as gorduras. Porque a gente tem escolhas, né? Tem a boa gordura, tem a gordura que é mais prejudicial. Então, se for uma pessoa que já tem uma alteração de taxa, um colesterol elevado, então a gente tem que ter um cuidado com a gordura animal, por exemplo, né? Então, mas no geral, é ter o cuidado mesmo com quantidade, com escolha, com proporção também. Os excessos de carboidratos e açúcares são os principais vilões. E a preocupação com os exageros não deve ser apenas com o aumento de peso ou colesterol alto. As bactérias presentes no sistema digestivo sofrem um impacto quando são ingeridos alimentos ricos em gorduras, por exemplo. Toda vez que a gente fosse servir, a gente tem opções. Com certeza tem uma opção de salada, tem uma opção de carne, né? Tem uma opção também de carboidrato. Então, vamos pensar em proporção. Nós fomos acostumados a comer muito arroz, muito macarrão, muita massa, tudo junto, né? O ideal é que a gente escolha o carboidrato. Então, se for, você prefere o arroz, coloca o arroz numa pequena proporção, uma pequena quantidade. Consome mais carnes, consome mais o frango, o peixe. Por quê? Proteína. A proteína, hoje, a gente vê como um alimento muito interessante que te dá saciedade. Quando se tem uma variedade de bebidas como espumante, vinho, cerveja e capirinha, por exemplo, as pessoas costumam exagerar. E a nutricionista faz um alerto. Quando a gente pensa na bebida alcoólica, vamos pensar nas opções um pouco menos calóricas, que não tenham um acréscimo tão grande de carboidrato. Hoje, a gente pensa no vinho como uma boa opção. A gente pensa no gin também como uma boa opção, com o cuidado com que a gente mistura essas bebidas. E pensar em incluir a água durante o consumo da bebida, porque isso tanto diminui a quantidade que você bebe, como ele diminui a ressaca também, porque reduz a desidratação que o álcool traz. Mas se não deu para segurar a gula, a especialista dá dicas do que fazer depois de passar dos limites. Exagerou, escorregou ali. Se você segue uma dieta, deu uma fugida, não adianta se desesperar. No outro dia, fazer dietas malucas, dieta detox, começou para a semana inteira. Isso não vai te trazer um bom resultado. O que você tem que fazer? Volta para a sua rotina no outro dia. A gente não ganha peso de um dia para o outro. O que pode acontecer? Retenção hídrica. Isso é muito rápido, isso é muito fácil. E às vezes a gente tem aquela sensação de inchaço. Então você toma algo mais drenante. Hoje nós temos várias opções de chás. Então evita o excesso de sódio também, que ele provoca uma retenção maior. E não esqueça de acessar diariamente nossas redes sociais no Facebook pelo TVALEP.oficial. E veja a seguir. Pais aproveitam vantagens de fim de ano e antecipam compra de material escolar. TV Assembleia está sempre por perto e a gente se encontra onde você preferir. Na TV aberta, canal 16.1, na NET, canal 7, na Vivo TV, canal 9, na Oi TV, canal 215, na Sky, canal 316.1 e na internet, tvassembleia.org. A TV Assembleia é o que liga. Muitos pais aproveitaram o período de fim de ano para antecipar as compras do material escolar dos filhos. Tanto na feira de livros usados, quanto nas livrarias, foram oferecidas várias vantagens para os clientes. Se para uns dezembro é a época certa das compras dos presentes de Natal, para outros é tempo certo de escolher o caderno, lápis, estojo e a mochila ideal. Tanto que na feira de livros usados, os estandes começam a expor uma verdadeira variedade de livros didáticos e paradidáticos. E tudo em pleno fim de ano. Tem sim aqueles pais que preferem comprar primeiro o livro para depois passear, né? Aí eles aproveitam o décimo terceiro, aproveitam algumas férias para vir logo para a feira comprar os livros deles. A gente também faz troca também, a gente faz muitos tipos de negócio, compra, troca, vende e aí os pais garantem logo a compra dos seus livros. A gente está com muita fé que a feira seja boa, apesar de ter muitos colégios com apostilha, mas a gente está com fé que vai ser bom para todos os donos distantes. E com listas escolares cada vez mais cheias, muitos pais aproveitam as condições atrativas de fim de ano e os benefícios no pagamento. O que faz com que o mercado fique cada vez mais aquecido. E é esperado um crescimento em torno de 5% no volume das vendas. Cada ano antecipam mais as compras e em dezembro a gente já vê o movimento bastante aumentado e esse ano não foi diferente. Esse mês a gente já sentiu nas vendas um aquecimento. Tem aqueles ainda que deixam tudo para a última hora? Sim, sim. Ainda vai ter em fevereiro gente que vai comprar em cima da hora antes de começar a aula. E essa loja, por exemplo, oferece ainda no início da temporada de compras uma promoção que inclui até encapamento dos livros grátis. Tudo para atrair o consumidor que também quer fugir das longas filas. O pagamento é a vista 10% e até 10 vezes no cartão sem juros. E também tem a questão do encapamento grátis e trabalhamos também com a inclusão, que é o livro pago para receber depois. Então o pai já deixa tudo pago e vem só pegar já ou no início das aulas ou então antes de viajar. E hoje na nossa entrevista especial vamos saber sobre os avanços da educação no Estado e o que precisa ainda ser melhorado para fortalecer a área em todos os níveis de ensino através de uma retrospectiva apresentada pelo secretário de educação do Estado, Ellen Gera. Vamos conferir. Então no segmento as nossas entrevistas de retrospectiva do ano de 2019 abordando pontos importantes da sociedade. Hoje estamos recebendo o secretário de educação do Estado do Piauí, Ellen Gera. É um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Assembleia, secretário, e para falar de um ponto tão importante para a nossa sociedade que é a educação. Prazer é todo meu, falar de educação é sempre muito importante. Secretário, esse ano o senhor assumiu a Secretaria de Estado da Educação do Piauí e tem feito um trabalho, vamos dizer, assíduo durante todo esse ano. Bom, a educação é uma pasta gigantesca. Nós temos escolas em todos os municípios do Estado, além de zonas rurais, onde também estamos presentes. São 658 escolas em municípios, na cidade, na zona urbana, e mais 170 anexos rurais, além de polos da Universidade Aberta do Brasil, polos da Universidade Aberta do Piauí, as sedes das gerências regionais, centros de educação especial. São várias modalidades e etapas que são ofertadas pela rede. Uma rede composta por professores de várias áreas efetivas, são mais de 17 mil professores atuando hoje em nossas escolas. Uma rede que termina o ano com cerca de 270 mil estudantes. Então, é uma pasta que realmente toca na comunidade piauiense, na sociedade piauiense. Então, é muita responsabilidade você administrar toda essa política que é feita pela educação. Nós temos convicção que o Piauí vai se desenvolver cada vez mais com o desenvolvimento da educação. Secretária, a gente vai segmentar a nossa entrevista a partir de agora para que a gente possa abordar todos os pontos inerentes à educação e que a gente possa realmente fazer essa avaliação e essa retrospectiva desse ano de 2019. A educação é um dos pilares mais importantes de uma sociedade e a gente começa aí pela base da educação, que é a educação infantil. Como é que foi trabalhado essa educação ao longo desse ano de 2019? O estado do Piauí, Juliana, ele tem, ao longo dessas duas últimas décadas, trabalhado em parceria também com os municípios na oferta da educação básica. A educação básica, ela tem a creche, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Na última década, na década passada, o estado, ele municipalizou a educação infantil e o ensino fundamental dos anos iniciais. Hoje o Piauí é um dos estados que tem a maior taxa de municipalização dessa matrícula, ou seja, quem faz o maior atendimento da educação infantil do nosso estado são os municípios. E isso a gente comemora também o acesso que nossos estudantes têm nessa etapa da educação básica. Hoje o Piauí é destaque na faixa etária de 4 a 5 anos, no que diz respeito ao acesso escolar. E aqui a gente tem que dar os parabéns às escolas municipais, às redes municipais, que têm conseguido chegar e atender as crianças do nosso estado no ingresso na educação básica. Quando você chega no ensino fundamental, principalmente nos anos finais, aí o estado já tem uma parcela maior de atendimento. E aí no ensino médio, realmente é o estado que faz o maior atendimento dos nossos estudantes. Hoje o estado, ele cobre cerca de 85% da matrícula do ensino médio. Então, fazendo uma análise sobre a questão da oferta e do acesso, nós podemos analisar historicamente que nós avançamos muito. Nós temos hoje no Piauí, em várias faixas etárias, um destaque no que diz respeito ao acesso. Se for comparar com os outros estados, o Piauí tem sempre sobressaído no que diz respeito a essa oferta. Isso mostra que o poder público, tanto municipal quanto estadual, conseguiu ao longo desse século construir escolas, levar escolas para zonas rurais, e também oferecer serviços como transporte escolar para garantir que o estudante possa chegar na escola. O Piauí tem sido destaque no acesso. Isso é muito importante porque o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, ele é medido pela escolaridade também. É um dos três pilares do Índice de Desenvolvimento Humano. Uma é longevidade, a outra é a renda e a escolaridade. E, tendo acesso escolar, a gente consegue, logicamente, desenvolver o nosso estado no que diz respeito ao indicador do IDH. Secretário, quando a gente fala dessa questão do desenvolvimento e acesso escolar, são dois parâmetros importantes, porque a gente ainda sofre muito na educação piauiense com a evasão. O que tem sido feito ao longo desse ano de 2019, a previsão para esse ano de 2020 que está começando, para realmente fazer com que esse aluno permaneça dentro da sala de aula, realmente frequente essas aulas. O Piauí tem, nos últimos anos, reduzido a distorção idade séria, o que significa que o nosso estudante, quando chega na escola da rede pública estadual, ele tem conseguido avançar de forma correta em relação ao tempo que ele deveria ter ao terminar o ensino médio e também ele tem ficado mais em nossa escola. Nós tínhamos, no ano de 2014, uma taxa de abandono, por exemplo, do ensino médio em torno de 16%. Nós terminamos o ano de 2018 com uma taxa de abandono na casa de 10% no ensino médio. Então, isso mostra já uma redução significativa. Aqui, a Secretaria Estadual de Educação desenvolveu vários programas específicos para combater o abandono e a evasão. Por exemplo, usando tecnologia, tem sido muito comentado o sistema do MobEducami, que ele faz um controle da frequência do estudante, mas, além dessa frequência, ele mantém uma comunicação com a família, sempre que tem alguma ausência ou alguma ocorrência com esse estudante, a família é informada. Além de várias ações em parcerias com o Instituto Unibanco, com a Fundação Lema, onde nós estamos desenvolvendo atividades pedagógicas que promovem o fluxo correto do estudante e combatem, efetivamente, a evasão desse estudante do sistema educacional. Secretaria, a gente não pode deixar também de citar que, ao longo desse ano de 2019, a gente teve alguns problemas na educação, principalmente na questão de estruturação dessas escolas públicas e também a questão salarial dos professores, inclusive com greves deflagradas ao longo desse ano de 2019. Como é que o senhor avalia essa situação? O que foi que foi feito para melhorar? O que foi que melhorou? Juliana, eu coloco mais um ponto nesse seu balanço dos grandes desafios. Você citou infraestrutura, você citou a questão salarial e eu coloco também a questão do transporte escolar. Esses são três desafios que, na verdade, estão presentes em qualquer ano que você vai estudar a educação pública do nosso estado. Bom, o que nós temos de positivo para comemorar? O ano de 2019, embora tenha havido algumas ameaças, por exemplo, de paralisação, nós não tivemos greve na rede. E isso é muito bom. E nós tivemos no ano anterior, e isso trouxe uma dificuldade muito grande para o início do período letivo de 2019, porque as escolas tiveram início em tempos distintos, por conta do calendário e do cumprimento dos 200 dias letivos. Mas, neste ano de 2019, a rede estadual de educação, junto com todo o governo do estado, com o sindicato dos professores, enfim, com toda a rede, nós estamos conseguindo terminar este ano de 2019 sem nenhuma paralisação na rede. Isso vai ser muito importante, isso vai garantir que a gente possa finalizar o ano de 2019 e começar o ano de 2020 no tempo certo, no tempo mais adequado. Então, isso é um ponto importante. O outro ponto que eu citei, que foi o do transporte, nós passamos durante este ano de 2019, além de organizar o sistema, nós fizemos uma licitação que vai dar para a rede estadual, no ano de 2020, novos contratos com as empresas que operam o transporte escolar. Então, isso é muito importante, e nós trouxemos modernidades como o GPS, a questão da qualidade dos veículos, o veículo tem que ter no máximo 10 anos, além de outros controles que nós colocamos nessa licitação, que vai permitir um serviço de maior qualidade no ano de 2020. Então, isso é uma vitória, porque a gente teve, tivemos dificuldades neste ano sobre esse serviço, mas a nossa expectativa de 2020 é poder atender a nossa rede com contratos mais modernos, além de termos estabelecidos parcerias com os municípios, que hoje já operam também, conduzindo nossos estudantes localmente, no mesmo tempo em que eles fazem o transporte dos estudantes da rede municipal. Então, por meio de parceria com os municípios e com nova licitação, nós estamos reorganizando esse sistema do transporte escolar. E aí, realmente, quando a gente fala em infraestrutura, infelizmente o Brasil tem vivido um período de crise financeira muito grande, os repasses que nós recebemos de recursos federais, eles têm sido diminuídos e têm gerado aí uma pressão muito grande no Tesouro Estadual para a gente poder fazer a manutenção da rede. O ponto positivo é que em 2020, nós já elaboramos um plano de intervenção de infraestrutura na rede, de modernização de equipamentos imobiliários, por meio do precatório do Fundef, que o governo do Estado ganhou na justiça o direito de trazer para a educação pública do nosso Estado um valor de pelo menos 1 bilhão e 600 milhões de reais, e isso tudo vai ser revertido em melhoria para todas as escolas da rede pública estadual. E no próximo bloco, nós continuamos com a última parte da entrevista com o secretário de Educação, Ellen Gerard. Você também fica por dentro das últimas notícias através das nossas redes sociais no Instagram, através do endereço TV Assembleia PIT. E veja a seguir, saiba sobre os cuidados de manusear instrumentos musicais para evitar choques elétricos. No mês de dezembro, a TV Assembleia veste duas cores, o vermelho e o laranja. O vermelho para lembrar da importância na prevenção da AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. O dezembro vermelho foca na prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos humanos das pessoas que vivem com HIV AIDS. E o dezembro laranja alerta para o cuidado na prevenção do câncer de pele. Pequenas ações podem favorecer a saúde, como usar filtro solar, chapéu, boné e cuidado com o excesso de exposição ao sol e aos horários certos para isso. A TV Assembleia apoia o dezembro vermelho. Laranja, duas causas e um mesmo propósito. Mais saúde para todos. E nesta última parte da entrevista com o secretário de Estado da Educação, Ellen Gera, vamos conhecer mais sobre como está sendo executada a política de educação voltada para a educação de jovens e adultos no Estado. E sobre a situação atual da Universidade Estadual do Piauí. Secretário, agora a gente vai passar para um novo ponto da nossa entrevista, que é a educação voltada para jovens e adultos, o EJA. Como é que está a situação desse tipo de educação aqui no nosso Estado? Que projetos foram realizados para melhoria dessa educação ao longo desse ano de 2019? A política da educação de jovens e adultos é uma política muito importante para o Piauí. Por conta da ausência de escolas com todo o ciclo da educação básica no século passado, até a década de 90, final da década de 90, nós temos muitos adultos de 40, 50 anos que não concluíram o ciclo da educação básica. E ao não concluir o ciclo da educação básica, você tem muito mais dificuldade de ingresso no mercado de trabalho e consequentemente a questão da valorização salarial. No Estado do Piauí vale muito a finalização da educação básica para você se posicionar no mundo do trabalho e também em relação ao seu salário. Então é muito importante a finalização da educação básica para você poder ter condições melhores de trabalho. Então o que o governo do Estado tem feito? Ele tem feito uma expansão, na contramão do que o Brasil tem feito, da educação de jovens e adultos. Hoje muitos Estados praticamente já abandonaram essa política ou têm em pequena escala, enquanto o Piauí foi um destaque de aumento constante nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018. 2019, infelizmente nós tivemos uma freada no acesso de EJA por conta justamente de uma trava de recurso federal que nós não tínhamos disponível. Mas nós terminamos o ano com quase 90 mil matrículas de EJA na rede estadual. Então é realmente uma política muito importante e nós estamos desenvolvendo essa política e ampliando a expectativa de matrículas no ano de 2020, justamente para que a gente possa também ampliar a escolaridade do cidadão que é aliense adulto ou aquele jovem que não terminou o ensino médio, que tem idade de EJA, para que ele possa concluir o ciclo da educação básica. Olha, e complementando esse ciclo agora, vamos para a educação superior. O Piauí tem se destacado cada vez mais com a presença efetiva de alunos no Exame Nacional do Ensino Médio. Essa presença do aluno no ano de 2019 bateu o recorde. Como é que o senhor avalia então esse ponto positivo para o nosso estado? O Piauí é um dos estados que tem a melhor política de preparação para o ingresso universitário, sem dúvida alguma. Qualquer evento nacional, reunião nacional que trate de educação e que toque no Enem, o Piauí vai estar presente, vai ser citado. O Piauí hoje é uma referência, o Piauí tem uma política com muita intencionalidade no que diz respeito à preparação dos estudantes. E não são só os estudantes da rede pública estadual. A política que é desenvolvida pelo governo do estado por meio da Secretaria Estadual de Educação, em que a gente empacota com o nome de pré-NEM-SEDUC, essa política hoje ela atende estudantes da rede estadual, estudantes das redes ou das escolas particulares, e inclusive de outros estados. Uma plataforma realmente completa, com revisões de auditório, com aulas pela internet, com aplicativos, materiais didáticos, enfim, todo um conjunto de estratégias para proporcionar a preparação do estudante e ainda facilitando a presença no dia das provas, nos dias das provas do Enem. Como por exemplo, com o passe livre e toda a mobilização que é feita na rede. O resultado disso é o maior engajamento da comunidade estudantil. O Piauí é por quatro anos seguidos o estado com a menor taxa de abstenção na prova, ou seja, aquele estado que tem a maior presença em termos percentuais dos estudantes que fazem o Enem. Então não é sorte, é muito trabalho mesmo. E a confiança que os estudantes têm de que realmente fazendo o Enem vão ter o ingresso universitário garantido. O Piauí, só para você saber, em termos de Nordeste, é o segundo estado com a maior taxa de matrícula de ingresso universitário nessa faixa etária de jovens de 18 a 24 anos. Então mostra realmente que nós estamos no caminho certo e nós vamos continuar em 2020 investindo na juventude piauiense para que ela possa ingressar na universidade e dar sequência ao ciclo da educação, não só pelo ciclo básico, mas também pelo ciclo do ensino superior. E aqui lembrando que o nosso governador Wellington Dias é um entusiasta dessa política e, inclusive, por meio de recursos próprios, implementou a UAP, a Universidade Aberta do Piauí, para garantir que todo o município piauiense conte com turmas presenciais de ensino superior. Secretário, quando o senhor fala do ensino superior é bastante interessante porque ao longo desse ano de 2019 a gente teve notícias muito ruins em relação à Universidade Estadual do Piauí, né? A defasagem da estrutura, a questão realmente de fechamento de algumas unidades espalhadas por outros municípios piauienses. Como é que se houver essa avaliação, já que a gente vê tantos avanços, né? Tanto incentivo na educação aqui do Estado do Piauí, pontos positivos alcançados através do Prenenso Seduc, mas a questão da universidade principal, a nossa Universidade Estadual, ela ainda está, né, numa situação que deixa a gente muito preocupado. Ali por volta do ano 2000, 2001, 2002, o Brasil discutia o financiamento do ensino fundamental. Nós tínhamos um fundo para a educação que cuidava do ensino fundamental. Venceu-se essa etapa da educação básica do ensino fundamental, e o Brasil viu que tinha que financiar o ensino médio. E aí nasceu o Fundeb. Com o Fundeb, a gente passou a ter recursos na educação pública em nível estadual e municipal para desenvolver não só a educação infantil e o ensino fundamental, mas também o ensino médio. Recentemente, nós participamos de uma audiência pública na Assembleia Legislativa e eu fiz questão de frisar que está na hora do Brasil dialogar sobre o financiamento do ensino superior. Hoje, o Estado tem que tirar de recursos próprios para poder manter o ensino superior. Não tem nenhum fundo, não tem nenhuma regra nacional que faça uma vinculação de recursos ou por meio de tributos ou por meio de alguma lei de âmbito nacional que destine recursos diretamente para as universidades públicas estaduais. Até a Universidade Federal, ela conta com o recurso que vem do Ministério da Educação, mas a UESP, por exemplo, não. Então, todo investimento da UESP passa pela decisão realmente do Estado, pelos recursos do Estado. Então, na medida que você tem uma crise financeira nacional, onde você tem dificuldade de recursos federais para todas as áreas, você vai ter uma maior pressão nessas áreas que não contam com nenhuma vinculação de recursos destinados. Mas, mesmo assim, pelo que está posto no orçamento do Estado, vai ter um maior investimento em termos percentuais para a Universidade Estadual do Piauí. É o que está posto no projeto de lei orçamentária do Estado que foi encaminhado para a Assembleia Legislativa. E a gente, logicamente, conta com a expectativa da valorização, da modernização da nossa Universidade Estadual, porque ela é responsável, inclusive, pela boa formação dos nossos professores que atuam na nossa rede estadual de educação. Secretário, mesmo com esse, vamos dizer, esse ponto de fechar o orçamento geral do Estado do ano de 2020 com financiamento maior para a educação, ainda se mantém a proposta de uma possível parceria público-privada para realmente mudar a situação da Universidade Estadual do Piauí? Bom, em relação à parceria público-privada, isso é uma política que o governo estadual, ele vem pautando para várias áreas, várias áreas, por exemplo, de conectividade, você já vê uma PPP como, por exemplo, o Piauí Conectado, o governo está estudando também com a questão de usinas, a parte de energia. Agora, em relação à educação, tudo ainda é estudo, não tem nada ainda definido em relação à parceria público-privada para a educação público-privada para a educação do Estado do Piauí. Porém, isso está sim em estudo pela SUPARC, que é a superintendência que toma de conta da política de PPPs aqui no Estado do Piauí. O governo do Estado fala de uma melhora na educação, inclusive com dados que mostram que o índice de educação no Piauí realmente aumentou nesse ano de 2019. Esse balanço foi realmente positivo? É positivo. A gente pode afirmar, categoricamente, pelos dados que nós temos, pelos dados históricos, que o Piauí, ele cresce de forma constante, diz respeito aos indicadores educacionais. Vou citar, por exemplo, o IDEB, que é o indicador que mede a qualidade da educação básica que é ofertada dentro das escolas. Aqui eu vou citar dois indicadores, o IDEB e o OEB. Qual a diferença dos dois? O IDEB, ele diz a qualidade de quem está dentro da escola e, no caso do Piauí, nós temos uma escadinha, ou seja, um crescimento constante em todas as etapas que são avaliadas no que diz respeito à rede estadual, tanto no ensino fundamental, anos iniciais, como nos anos finais e também no ensino médio. Inclusive, com o Piauí crescendo no comparativo com os outros estados no que diz respeito ao IDEB. Então, isso mostra que nós estamos num crescimento constante. E uma notícia boa de um indicador novo que foi criado, que é o IOEB, que é um indicador que mede as oportunidades de educação no Brasil, aí nós temos um destaque fantástico. O Piauí, entre o ano de 2017 e 2019, foi o estado que mais cresceu em oferta educacional. Então, isso mostra que o Piauí está, sim, no caminho certo. Todas as consultorias que nós temos trazido para trabalhar conosco na Secretaria Estadual de Educação apontam que nós estamos no caminho certo e a nossa tendência é, tendo o recurso disponível, junto com toda a rede estadual de educação, com os professores, professoras, com todos os gestores e gestoras que fazem a educação pública do Estado, é continuar crescendo cada vez mais. Então, o que a gente pode esperar aí para o ano de 2020, secretário? Bom, 2020, um ponto importante que eu comemoro nesse final, por exemplo, de 2019, é o engajamento da rede. A rede estadual de educação, nesse ano de 2019, trabalhou de forma coletiva, várias caravanas pedagógicas, professores, as professoras, enfim, a gente viu o engajamento da rede em busca dessa melhoria de aprendizagem do nosso estudante, consequentemente, a ampliação da taxa de aprovação desses estudantes e a garantia do fluxo correto na escola. Então, a gente espera que esse engajamento, ele seja ampliado, inclusive, para o ano de 2020. Essas parcerias que eu citei, como o Instituto Unibanco e Fundação Lema, nos permite uma organização estratégica da pauta pedagógica, que é muito importante. Você vê que a gente fala muito da infraestrutura, fala de recurso, fala de salários, fala de infraestrutura, mas a parte mais importante, o coração da secretaria, é a pauta pedagógica. E isso nós estamos comemorando, porque nós estamos vendo uma rede que cada vez mais está buscando a ampliação da expectativa de aprendizagem do nosso estudante, fazendo com que a nossa escola seja cada vez mais uma escola que também forma o cidadão piauiense, de forma que essa escola seja acolhedora e inclusiva. E a nossa expectativa para o ano de 2020 é de que, por meio desses recursos do precatório do Fundef, a gente possa realmente preparar a nossa rede para a próxima década. Ok, então, muito obrigada, viu, pela entrevista, secretário, que a gente realmente esteja um ano bastante positivo para a nossa educação aqui no estado do Piauí. A gente encerra por aqui com o secretário de Estado da Educação, Helen Gera. Volto com você no estúdio. E o músico Eduardo Henrique Araújo, conhecido no meio artístico local como Dudu Batera, faleceu recentemente vítima de choque elétrico, enquanto montava uma estrutura de som em Barra Grande. Especialistas alertam sobre os riscos no manuseio destes equipamentos e quais os cuidados necessários. Todo cuidado é pouco quando o assunto é eletricidade. Na hora de montar equipamentos musicais, os cuidados devem ser redobrados com choques e descargas elétricas. Seja em locais abertos ou estabelecimentos fechados, medidas de segurança devem ser tomadas. É o que alerta o Tenente Coronel José Veloso. Nós precisamos ter toda uma condição de segurança, e mesmo com essa condição de segurança, a gente precisa ter situações paralelas do tipo um aterramento, que garantam, em havendo um vazamento de corrente, eu tenha proteção, eu tenha que disparar aquele equipamento ou deixar de cortar, no caso, deixar de ter o fornecimento daquela eletricidade. A instalação elétrica em si corre mais perigo, principalmente se essa é improvisada, essa provisória, essa que é feita, uma extensão que a gente tem, eu pego uma estrutura de um porte, eu pego uma estrutura, estou em casa, vou botar, ajeitar um sistema de som e, de repente, eu faço uma instalação elétrica, boto um T, boto um A. Enfim, eu faço uma ampliação e, às vezes, a gente quer fazer também uma alquimia dessa instalação. E essa situação é que está, esse improviso é que está o risco. Nesses momentos, a gente não identifica onde tem vazamento de corrente, e esse vazamento de corrente é, por exemplo, numa estrutura metálica, numa cerca, no momento de chuva, por exemplo, eu tenho contato com a água, esse contato com a água pode provocar esse vazamento e eu ter acidentes ou mais variados. Nós temos várias situações que estão muito relacionadas a falhas nessa instalação. Então, um fio que esteja descascado, uma emenda, que ele tenha um contato com a estrutura metálica, toda essa estrutura metálica, ela vai ter uma continuidade e essa continuidade vai proporcionar acidentes, com o risco de acidente em caso de contato. Vai uma criança, vai um adulto, vai qualquer pessoa que tem esse contato, vai fazer esse terra e esse terra é justamente o choque elétrico. José Lan atua na área de prevenção de acidentes elétricos há mais de 15 anos. Ele também é músico e destaca cuidados básicos na montagem dos equipamentos. Quando a gente está montando equipamento nosso é diferente, porque a gente está levando as nossas coisas. Só que em determinadas ocasiões a gente vai tocar em alguns lugares, em que a estrutura é do dono, da casa do show e às vezes a gente chega para tocar e não tem conhecimento de como foi montado, de realmente se está seguro e em determinada ocasião eu já cheguei a levar um choque. No calor da emoção eu fui sentar no palco para poder interagir com as pessoas e no instante em que eu sentei eu levei uma descarga elétrica e fiquei tonto assim. Infelizmente é uma coisa que ocorre até com certa frequência, mas que a gente meio que não toma determinados cuidados confiando. E não esqueça de acessar diariamente nossas redes sociais no Facebook pelo tvalep.oficial. E veja a seguir, encerram às 5 da tarde de hoje as apostas para a Mega Sena da Virada. Solidariedade é comunhão É saber amar, abrir o coração Solidariedade é compreensão É dar apoio, estender a mão Um beijo, um abraço, um carinho simplesmente Solidariedade é sempre o melhor presente Um beijo, um abraço, um carinho simplesmente Solidariedade é sempre o melhor presente Solidariedade 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 E se você ainda não fez a aposta da Mega Sena da Virada, você tem até as 5 da tarde de hoje para testar a sua sorte. O prêmio milionário será de 300 milhões de reais. O que fazer com 300 milhões de reais? Eu quero ajudar minha família e ajudar pessoas carentes. Em primeiro lugar ajudar a família e depois ajudar os amigos também que estejam precisando. Fazer muita coisa, ajudar a família, procurar instituição para dar ajuda também, comprar uma casa, pagar o débito, né? Porque a gente pobre tem muito débito, né? Pagar o débito, está tudo em dias. Se eu ganhar vou construir uma casa boa, vou ajudar minha família, minha mãe que nós somos todos pobres e tocar para frente. E aí de ser o que Deus quiser. Esse é o prêmio da Mega da Virada para quem acertar as 6 dezenas. O sorteio já é tradição no país e leva milhões de brasileiros às casas elotéricas para fazerem suas fezinhas. Seu Valdir todo ano vai a uma casa elotérica mais de uma vez para apostar no jogo. Vou fazer duas apostas, né? Mas já apostei antes, já apostei três antes. E tenho fé que vou ganhar. Como ocorre em todos os concursos especiais, o prêmio da Mega Sena da Virada não acumula. Caso ninguém acerte os seis números, o prêmio será dividido entre os apostadores que acertarem 5 dezenas e assim por diante. O seu Lindomar esse ano gastou 100 reais só com as apostas. Tenho uns três bolões e um jogo separado mesmo só. A probabilidade de ganhar depende do tipo e também do número de dezenas. Por exemplo, uma aposta simples de seis dezenas e que custa 4 reais e 50 centavos, a probabilidade de ganhar é de 1 em mais de 50 milhões, segundo a caixa. E para 15 dezenas que custa 22 reais, 522 e 50 centavos, a probabilidade é uma em mais de 10 mil, ainda segundo a caixa. Agora eu vou jogar 108, aí eu já joguei, a semana passada já joguei, hoje eu jogo 150 ao total. Primeira vez. Primeira vez, hein? É. Vai fazer apenas um jogo ou vai fazer quantos jogos hoje? Três jogos. As apostas para a Mega Sena da Virada podem ser feitas até hoje, às 5 horas da tarde. E o sorteio será ao vivo, às 8 horas da noite. E nós ficamos por aqui. Se você quer rever alguma matéria que foi exibida hoje e ainda acompanhar toda a nossa programação, acesse o nosso endereço eletrônico, tvassembleia.org. Nos siga também nas nossas redes sociais. No Facebook estamos como tvalep.oficial. e no Instagram, tvassembleia.org. A todos, um Feliz Natal, já que passou o Natal, mas nunca é tarde desejar um Feliz Natal, um próspero ano novo e boas festas! E aí E aí E aí E aí